Turma, já tinha um bom tempo aí, mas hoje tive que sair para uma reunião, coloquei a famosa gravata laranja e vim aqui para a gente fazer essa live de quarta-feira, tratando de um assunto super interessante, que muitas pessoas me perguntam sempre, como é que eu vim parar e fazer esse trabalho de presidente de associação comunitária, como é que funciona esse trabalho voluntário e uma das coisas que eu quero passar nessa live também é a importância do desenvolvimento de um trabalho voluntário, o que isso pode somar para mim. Então, hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre esse assunto, estamos transmitindo ao vivo na página do Facebook e no Instagram também simultaneamente. Bem, só confirmando aqui se o áudio está ok, acho que se é algum comentário. Bem, então vamos seguir. Bem, vou contar para vocês hoje um pouquinho da minha história na Associação do Bairro Buritês, que afinal de contas é um trabalho aí de quatro anos aproximadamente, que eu já venho desenvolvendo no meu bairro, onde eu moro e onde eu também trabalho. Mas o primeiro ponto que eu queria falar é o seguinte, o trabalho voluntário, ele é muito gratificante, porque principalmente quem está disposto a se envolver e a participar, sempre tem que entrar de coração aberto e fazer isso pelas suas próprias motivações, sem esperar um reconhecimento direto. Muitas vezes as pessoas se frustram ao fazer um trabalho porque não encontram nesse trabalho um reconhecimento. E, na verdade, isso não tem nada a ver. O ato de se voluntariar é o ato de doar, é o ato de entregar muito mais do que você pode esperar, que vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Então, eu vejo isso como uma bênção, porque não são todas as pessoas que têm essa capacidade, que têm essa compreensão e, principalmente, quando a gente se depara com muitas pessoas em vários nichos de atividade, em vários segmentos da sociedade, você percebe pessoas que fazem trabalhos maravilhosos e que, assim, melhoram ou trazem melhoria para a vida de muita gente. Então, eu queria, na verdade, compartilhar um pouquinho para vocês dessa experiência que eu desenvolvi até agora na Associação do Bairro Buritista. E começamos, então, falando de como tudo começou. Bem, todo mundo já me conhece, mas não posso dizer, eu sou braulilar, hoje tenho 39 anos, atuo na área imobiliária, hoje como uma imobiliária do bairro Buritista, mas atuei muito tempo em outras frentes também do mercado imobiliário. E tenho minha atuação docente como professor no curso de engenharia e cidadão do IBH, apesar de que a minha formação profissional começou lá atrás no curso técnico de eletromecânica, no Cefete. E, desde então, eu sempre desenvolvi, por onde eu passei, algumas, digamos assim, alguns requintes aí de liderança, no sentido de, desde pequeno, dentro da minha turma de infância, quem organizava o churrasco, sentava o braulio lá, quem organizava o time de futebol, quem organizava uma série de frentes, sempre tinha o braulio lá participando, e eu sempre fiz isso com muito prazer. Quando eu fui para a faculdade, fui estudar ciência da computação, no IBH, não mudou nada, né? Representante de turma, sempre mobilizando ali algum tipo de trabalho coletivo, e isso foi fazendo com que eu avançasse sempre nessa linha de participar. Morei muito tempo no bairro Prados, que é um bairro mais antigo, com muitas casas. Então, assim, me chamava a atenção, por exemplo, uma faixa na porta da igreja falando que haveria uma reunião para discutir circulação, na época lá da ruta turqueza. Eu fui, ainda era novo ainda, digamos assim, e o primeiro ponto é que a gente vê que esses assuntos da coletividade não são assuntos que costumam atrair os jovens de um modo geral. Então, quando chega uma carinha nova numa reunião dessas comunitárias, sempre dá aquela sensação assim, poxa, o que esse cara está fazendo aqui? Quem que é ele? Mas sempre gostei de participar. Depois, fui avançando, fui fazer um mestrado também em ciência da computação, fiz uma pós-graduação de cursos em controladoria, e todas essas, todos os lugares onde eu sempre interagi, sempre gostei de organizar, organizar o futebol, organizar os grupos de trabalho. Então, esse espírito de liderança sempre me acompanhou. Quando eu casei e saí da casa dos meus pais, já foi um segundo momento, que quando eu fui morar em outro imóvel, eu vi que esse espírito de liderança já começou a me chamar ali para participação como síndico, acabei virando síndico do prédio onde eu morava, e isso começou a me conectar com muitas pessoas do bairro. Inclusive, comecei a conhecer os primeiros atores dessa interação de lideranças comunitárias. Mas até então, tinha minha empresa e era uma pessoa super atribulada em termos de frente de trabalho e isso não me permitia participar de nada, digamos assim. Mas, mesmo não tendo tempo, eu era daqueles que chegavam no escritório às oito e saíam às dez todos os dias, sistematicamente, mas eu achava importante fomentar e ajudar a, então, a Associação de Moradores do Bairro Buritis, que eu já tinha conhecido algumas pessoas e que sempre estavam precisando ali de uma cota de patrocínio para fomentar uma festa, para fazer alguma atividade específica, fomentar ali uma linha de doação. Enfim, eu sempre estive na linha participativa. Então, eu comecei a estar tendo contato com essas pessoas, mas a minha atividade profissional me consumia 100%. E olha que eu já tinha também a minha atividade de docente e professor. Então, os dias que eu tinha aula à noite, eu terminava um pouquinho antes o trabalho, por volta das seis horas e sete horas eu já estava na faculdade para tocar a aula até as dez e meia da noite. Enfim, era muito agitado, mas o mercado imobiliário teve um ciclo que, basicamente, chegou em 2014 e esse ciclo se encerrou, onde eu vim fazendo um movimento de enxugar a estrutura, diminuir a minha participação nas empresas e começou dentro do meu cronograma diário e dava tempo para participar de uma ação como a da Associação de Moradores. Bem, um dos motivos pessoais também que me levaram a essa participação é que o nosso país, o Brasil, teve aquele momento das manifestações de 2013 e que, basicamente, também fez com que eu ficasse balançado, assim como vários ficaram. E, naquele momento, em 2013, o que aconteceu? O país foi para as ruas. A priori, falava-se lá de não sei quantos centavos da passagem de ônibus, mas, na verdade, era um sentimento de indignação que estava acumulado no peito dos brasileiros e que todo mundo saiu ali para colocar essa indignação para fora, então as pessoas foram para as ruas. E, naquela época, eu recebi uma... Fui perguntado sobre quem eu tinha votado nas últimas eleições para vereador, para deputado e simplesmente não lembrava. Eu lembro que as pessoas que eu votei não tinham sido eleitas, então você começa a ficar totalmente desconectado. você passa a não se preocupar com aquilo e passa quatro anos e você esquece o que aconteceu também. E aí eu achei que, de fato, é muito ruim você cobrar dos outros uma coisa que você não dá o exemplo. E aí fiquei muito incomodado com essa... Fiquei muito incomodado com essa relação. E falei, poxa, eu não posso mais ser uma pessoa alheia a isso, que não sabe do que aconteceu, porque a gente, para cobrar dos outros, tem que fazer primeiro a nossa parte. E naquela ocasião, então, eu falei, poxa, agora eu não admito mais não ser uma pessoa alienada que não esteja entendendo o contexto da política. E comecei a cedir, a ler, observar as notícias e tudo. Então, assim, foi um momento, em 2013, que culminou em 2014 com a eleição presidencial, onde eu acompanhei todos os debates, eu li sobre os candidatos, enfim, eu procurei chegar mais maduro na eleição e assim fiz. Para tomada de decisão, a gente tem que estar mais bem preparado. Nesse paralelo, o mercado de construção civil, ele já vinha apresentando problemas, o mercado imobiliário. Eu já tinha conseguido fazer algumas leituras com relação aos problemas que poderiam surgir. E no andar da carruagem, quando isso aconteceu, em 2014, a gente ia ter a Copa do Mundo do Brasil e que, de certa forma, criou uma, digamos, uma barreira, né? Que até aquele momento tudo estava bem e depois da Copa era o novo momento. Só que logo depois da Copa do Mundo, já veio o processo de eleição. Naquela ocasião, o mercado de construção civil tomando muita pancada, reduzindo a empresa, diminuindo custos, enfim, fazendo um para-casa para conseguir suportar todos os problemas, todas as dificuldades que o momento estava imprimindo para todo mundo, para quem estava nesse segmento, para todos os empresários. E chegamos na campanha eleitoral e eu estava muito bem posicionado com relação às minhas opiniões, principalmente com relação às minhas opiniões relativas à economia. Um fato que aconteceu comigo, que eu posso afirmar e posso contar em detalhes num outro momento, né? Mas uma coisa intrigante que acontecia nos canteiros de obras na época é que o custo da construção subia muito mais do que os índices de inflação daquele período. Ou seja, tinha uma manipulação nos índices que fazia com que, se você aplicasse os índices nas correções de contrato, o valor que você estava reajustando para receber o dinheiro era muito menor do que o valor que o mercado estava reajustando os insumos. Então, estava havendo já um descompasso. E, na época, a presidente Dilma Rousseff, que inclusive foi reeleita, colocou um cenário como se não houvesse problema, como se, de fato, tudo estava bem. Foi eleita, eu acredito que isso, num processo democrático, a maioria decidiu, ok, vamos todos juntos. Mas, com um mês, dois meses estourando depois da eleição, ela já começou a ter esse castelo de areia todo desmoronando. Ou seja, a gente viu naquela época a crise dos combustíveis, porque os preços começaram a disparar, porque ela estava segurando na mão, ou tentando segurar na mão o mercado, segurar os índices inflacionários. E esse descompasso, então, todo aconteceu. Entramos em 2015. Eu participei de todas as manifestações fora Dilma. E, nessas manifestações, uma delas, eu fui instigado, justamente por ter uma percepção do que estava acontecendo na economia e ter várias opiniões a respeito, fui instigado para me tornar candidato. Então, por que você não se candidata, bro? Já que você tem essa leitura, você é jovem, por que não partir para cima e ser candidato? E eu acho que, com o mesmo suspiro que eu já dei para me candidatar a síntico, para me candidatar a representante de turma, eu falei, eu vou. Eu acho que o momento do país é agora, eu tenho que ir. E aí, nesse momento, comecei a organizar a minha vida para participar desse processo eleitoral que seria em 2016. Uma das coisas que eu vi que era importante, e muito importante, inclusive, se você vai participar de um pleito municipal, o mínimo que você tem que fazer é trabalhar no seu entorno, trabalhar dentro da sua comunidade, trabalhar onde você vive e onde você trabalha. Eu fui para a associação do Bairro Bonitiz, então, com esse propósito. Já conheci algumas pessoas que lá estavam e aí comecei a participar. Como participar? Eu fui lá na reunião, contei um pouquinho da minha história, falei o que eu estava pensando e passei-me a ser um voluntário que ia nas reuniões semanais da associação, todas as terças-feiras, às oito horas da noite. Na época, a associação do Bairro Bonitiz funcionava em um daqueles canteiros de obra que o pessoal faz aquelas casinhas para atender os trabalhadores, uma casinha de madeira, e é uma casinha que você vê nitidamente que a obra onde hoje o Colégio Magno tinha acabado, mas a casinha não foi demolida e ela era cedida para a associação. Então, era um lugar bem pequeno, apertadinho. Quando não tinha aula no Colégio, no período de férias, por exemplo, a nossa presidente, a Consuelo, preferia não ter a reunião porque o local ficava muito rio. E no período de frio, igual a gente está agora, era uma ventania, um frio absurdo naquele alto da montanha lá, mas todas as terças-feiras tinham reunião e eu fui, assim, participando. Nesse participar, você começa a ter contato com as situações, os problemas, as demandas. E uma coisa que eu trouxe para dentro da associação, ainda como voluntário, é que quem está na liderança empresarial, na linha de frente, direção, normalmente já tem uma percepção de administração que faz com que você vá organizando as frentes para atacar os problemas e, assim, criando soluções e desenvolvendo o caminho daquela entidade, que é o que, basicamente, eu faço todo dia. E, nisso, eu comecei a pautar melhorias para a associação do bairro Muritiz e a primeira delas, que está totalmente conectada com a minha área de formação, que é a área de ciência da computação, eu falei, poxa, esse site foi, está defasado, era um site que foi criado há muito tempo atrás, lá nos primórios, em 1996, e a gente já estava ali em 2015. Então, tipo assim, você tinha a visão de que foi feito um esforço, mas a internet já tinha evoluído bastante. Bem, então, o que aconteceu? No primeiro passo, eu falei, a gente precisa de melhorar a comunicação do site, porque as pessoas não conseguem interagir com a associação. E o segundo ponto é que tudo que é produzido tem que ficar visível. Porque uma situação que eu acho que, pelo menos para mim, foi muito chata, mas eu já vi isso acontecendo em vários lugares, é que quando uma pessoa novaca chega para participar de qualquer coisa, seja de uma associação ou de um clube, normalmente ela não tem consciência do passado. O que já foi discutido, o que dá certo, o que está errado, ela não sabe de nada e ela normalmente chega com uma ideia que para ela é a solução de todos os problemas. Então, é natural a pessoa chegar ali e falar assim, vamos criar tal solução. Então, eu senti isso na associação. Poxa, tudo que eu falo que pode ser uma boa ideia, vocês estão falando que já foi feito, então cadê isso? Ah, está no jornal. Eu falei, cadê o jornal? Ah, mas está no arquivo. Cadê o arquivo? E aí, eu falei, poxa, isso aqui não pode ficar tão difícil de acessar, tem que ser uma coisa fácil. Então, criamos o site com o objetivo de quê? De colocar na casa do Google, na frente do morador, as informações que ele gostaria de obter, até para ele se aproximar da associação com mais embasamento. Essa foi a primeira vertente. e começamos a estruturar, como fazer o site e tudo. E esse projeto foi amadurecendo e com seis meses de trabalho nós conseguimos criar o site, que é o site que está rodando hoje, que já funciona numa plataforma de WordPress, que consegue fazer toda a interação. Enfim, fomos trazer melhorias. Pessoal, estou vendo que todo mundo conectando aí, Eduardo, a Maria Aparecida de Jesus, o professor Guilherme Tavares também, pessoa que fez parte da minha formação, a quem eu devo muitas honras, que ficou o meu melhor professor de algoritmos e depois ainda foi meu colega no mestrado, na verdade, ele estava fazendo doutorado, mas a pessoa que eu tenho um grande carinho. E o Rodney também, que conectou aí na live. Um abraço. Mas voltando para a questão que eu estou contando para vocês o caso, e hoje a prosa aqui é prosa mesmo, estou começando falando um pouco dos acontecimentos. Nessa época, em 2016 já, foi capitaneado pela Polícia Militar um projeto de redes de comerciantes protegidos do Buritins. na época, o Major Godinho, hoje ele é tenente coronel, está na Defesa Civil, fez um brilhante trabalho nesse período das chuvas, que é uma pessoa também fantástica que eu conheci nesse caminho. E na época, a missão era como criar redes de comerciantes para aumentar a proteção do bairro como um todo, que todos possam interagir em casos de atitudes suspeitas. Enfim, a ideia da Polícia Militar é que cada morador, cada cidadão, ele pode ser uma câmera viva, percebeu uma atitude suspeita, ele vai e... ele vai e aciona a Polícia Militar. Enfim, esse trabalho no Buritins, a polícia foi em todos os estabelecimentos comerciais, conversou com todo mundo, mas na hora da reunião em si, o Buritins, na época eu não sabia, mas depois eu fiz o levantamento, tinha mais de 500 estabelecimentos comerciais, não tinham 20 pessoas na reunião. E aí, isso daí eu acho que é o que mais acontece em todos os bairros, não é uma questão só do Buritins em si, mas o engajamento das pessoas, infelizmente, só acontece quando a coisa está feia, quando você já tem um problema que está na porta da pessoa, ou aconteceu uma situação de violência, um assalto, aí todo mundo vem na mesma hora. Mas tirando isso, o Américo também está entrando na live agora, boa noite, mas em suma, quando as pessoas se aproximam, normalmente é que a gente tem um caso específico, não é da normalidade, quando acontece um problema, aí todo mundo aparece. E na época, então, foi difícil de mobilizar. E eu, aproximando do Tenente Coronel, na época o Major, Rodina, falei, eu posso tentar articular com os contatos que eu tenho para trazer mais gente para essa rede, mas já cadastrando todo mundo, eu falei, pode, e aí o grupo de 20 virou um grupo de 150 pessoas de uma forma muito veloz. Por quê? Como eu estou no mercado imobiliário, conheço muita gente, sabia quem eram os comerciantes, já tinha relacionamento com vários deles, a gente conseguiu dar vida a esse projeto para uma aceleração muito maior. E aí começam os detalhes, tem que fazer a plaquinha do comerciante protegido lá, alguém tem que organizar, quem é o Brauja, já fui lá, já conheci o pessoal da arte final, já pedi para ajustarem a arte, já mandamos para a gráfica, já faz a plaquinha, enfim, essas coisas eu sempre fiz com naturalidade, digamos assim, não é uma... não sinto peso em assumir esse tipo de proposição. Logicamente, isso começou a me conectar com um monte de gente, mas eu tinha já como propósito ser candidato a vereador em 2016. Então, todos os diretores da associação já tinham conhecimento disso, todo mundo sabia disso. E, quando chegou a hora certa, eu me afastei. Esse projeto já estava em pé do Redigir Comerciantes Protegidos, o mapeamento empresarial inteiro do bar também já estava feito. nós fizemos a atualização do site, tentou profissional, ficou ótimo, mas eu ia ser candidato. O que a associação na época fez sobre a batuta da presidente de Consuelo foi organizar um evento com todos os candidatos que residiam no Boletismo. E aí foi muito engraçado esse dia, porque no início do processo a gente tinha conhecimento de quatro candidatos. E, entre eles, eu e o Paulo Gomit, que participávamos da associação. Os demais não participavam. E, como fazer uma coisa democrática para que todos tivessem acesso? Vamos convidar todo mundo e a gente saiu chamando todo mundo para participar desse encontro. no final tinham 14 pessoas no encontro. Foi interessante, mas demonstra um grande problema que todas as regiões têm, que é a falta de identificação de lideranças reais. Os problemas municipais são muito vinculados à infraestrutura, ao local onde você vive. Aí entra a questão de infraestrutura de saúde, infraestrutura de educação, infraestrutura urbana. E aí vai. Mais um milhão de províncias tem uma cidade. mas o fato é que tinham 14 e eu nunca tinha nem visto os demais, não conhecia todo mundo, mas todos tiveram oportunidade. E nessa época, na hora que eu me afastei, fui fazer a minha campanha. Eu sei que famílias, amigos, os meus alunos, professores, todo mundo foi se engajando, os vizinhos. Não, eu conheço esse esforço porque um dia eu falo para vocês mais sobre campanha, mas é uma máquina de esforçar, de moer gente mesmo porque você não consegue desligar a sua cabeça nem um segundo. Pelo menos o meu maior receio era de encontrar com o conhecido e ele falar que não sabia nem que eu tinha sido candidato e por isso não votou em mim. enfim, era o tempo inteiro trabalhando em cima apesar de trabalhando na divulgação indo para fazer uma panfletagem e tal e no final do processo quando acabou a divulgação não foi dessa vez não foi em 2016 eu tive 2.216 votos e engraçado isso aqui gente candidato quem já foi ou vai ser se lembra até do último voto estava com 99% de apuração em 2015 aí pulou mais um você fica todo satisfeito todo feliz e eu fiquei muito feliz de saber o tanto de gente que me endossou que confiou em mim que deu seu voto e isso realmente é uma sensação que não tem preço então quando tudo esse momento de 2016 passou que a poeira abaixou aí a nossa presidente a dona costeiro me chamou e falou você é jovem você tem muita lenha para queimar tem capacidade a gente viu nesse ano de trabalho gostaria que você assumisse a linha de frente da chapa como presidente e montasse uma chapa para assumir a associação do Buritista porque ela já estava há quatro anos e é muito importante nesse tipo de entidade ter o revezamento e como não aceitar como não topar esse desafio eu acho que até por coerência se você está ali trabalhando em uma associação de bairro no voluntário você se expõe para ser candidato você vai para a linha de frente para se propor a ser um representante público e aí de repente você fala não não vou seguir na associação não porque eu tenho várias coisas particulares eu tinha já meus três filhos já tinham nascido enfim eu não eu vou cuidar da minha empresa cuidar das minhas coisas que é o que todos fazem passa esse período de campanha a turma some isso daí eu falei eu não posso ser mais um qualquer eu topo sim vou assumir esse desafio e vamos tentar fazer um trabalho diferente um trabalho diferenciado e assim foi nós organizamos a nossa diretoria só com pessoas que eu conheci no ativismo comunitário então assim não eram amigos anteriores e vamos trabalhar e o primeiro ponto que eu fiz questão de desenvolver na associação era de ter aquela aquela situação de não ter a situação de você ao abrir as portas para o novato chegar ele chegar sem informação e além disso ainda tem um detalhe interessante é que poxa quando eu estava lá agitado trabalhando pergunta se alguma vez eu fui na reunião de associação de bairro não fui na reunião de condomínio olha o tanto de gente que não vai meu prédio tem quase 80 apartamentos vai na reunião de condomínio e não tem nenhum quarto não tem 20 então assim infelizmente essa cultura nossa de não engajar é a tônica natural e eu falei eu vou ficar esperando digamos assim não vou ficar incomodado com pessoas não participarem vocês não vão me ver como presidente de associação de bairro e reclamando porque só foram poucas pessoas na reunião vamos inverter esse jogo 100% das nossas reuniões vai ser colocado ao vivo na internet então assim muito antes de ter live do presidente do Bolsonaro e desse monte de movimento na internet lá atrás em 2017 a associação do bairro Buritiz já aplicava todas as reuniões na internet então a gente pegava o celularzinho colocava ele lá ligava a transmissão e vamos embora e isso foi muito bacana porque a maioria a grande maioria do bairro o bairro do Buritiz é um bairro com aproximadamente 35 mil habitantes certamente acima de 30 mil habitantes por que que seria diferente imagina que uma reunião cheia de associação enquanto alotados tem 10 pessoas então eu falei vamos transmitir e a gente começou a transmitir todas as reuniões na live na nossa página do facebook no início essa página tinha mais ou menos uns 1.300 seguidores 1.300 curtidas e hoje nós já passamos de 8 mil seguidores mas qual que é a grande questão é que de 2017 até hoje todas as semanas sem exceção teve reunião e o mais legal disso que eu acho fundamental é eu nunca precisei de ficar ligando pra ninguém falando ou pedindo ou implorando pras pessoas irem na reunião sempre os diretores estavam lá a turma gostava de estar lá de encontrar de conversar e a comunidade começou a perceber a associação por outra forma porque a gente começou a levar a associação pro celular de cada um pro computador de cada um ou seja as vezes pessoas que gostariam de participar que tinham que tinham interesse de participar da associação mas que as vezes não poderiam se deslocar as vezes o próprio horário 8 horas da noite nas terças-feiras as vezes estavam com alguém em casa tinham que cuidar do pai ou cuidar da mãe enfim a questão é que cada um tem a sua realidade então era difícil de realmente fazer diferente a gente precisava de mostrar que a associação estava ali trabalhando pesado então nós começamos a fazer as lives as reuniões todas transmitidas e essa audiência começou a aumentar na outra paralela como o site foi se estruturando de tal forma que todas as demandas a gente publicava no site as notícias começou a chegar menos gente que estava descontextualizada de não saber da pessoa chegar na associação e não saber de que ele assistia se tratar por exemplo um ponto muito importante para o Buritiz é o trânsito o trânsito do bairro na verdade eu até acho que a percepção de quem mora fora é de que o trânsito aqui é muito pior do que de fato ele é eu te falo que o trânsito do Buritiz é um trânsito intenso mas ele não perde para outras regiões da cidade você vai para a região sul ou desce para a região central não tem nada muito melhor do que o Buritiz então assim é uma região que tem um trânsito intenso pelo número de pessoas que moram no bairro mas uma faculdade em operação quando você fala de trânsito todo mundo vem com uma ideia ótima a gente devia fazer isso essa rua devia virar uma única que não pode parar o ponto de onde você tem que ir para lá para cá e aí o que nós fizemos na ocasião pegamos todas essas demandas essas observações e conjugamos tudo num projeto só esse projeto foi batizado de anel do Buritiz aí fizemos as ilustrações certinhas os tempos de sinal que enfim detalhamos o que a gente achava que deveria ser e com esse projeto nós levamos ele para para prefeitura né para para ser apreciado ele foi encaminhado para BH Trans ocorreram reuniões na BH Trans mas algumas coisas andaram mas sim muita coisa que ficou parada porque aí vem o choque de realidade a lentidão de tomada de decisão no poder público é uma coisa que tem que ter muito estômago para as portas e é por isso que é difícil dentro desses ambientes de associação comunitária de ter às vezes pessoas que são muito empreendedoras ou muito ativas numa linha executiva o cara não vai ter paciência de esperar o poder público dar a resposta então ele chuta o balde muito rápido eu diria que uma das qualidades que uma pessoa tem que ter para trabalhar nessas áreas é persistência e paciência porque se você não for persistente e jogar a toalha antes as coisas não vão se consolidar e ao mesmo tempo você tem que ter paciência porque você às vezes vai conversar com um monte de gente sobre esse assunto pessoas requisitando ou reivindicando e as pessoas te barrigando falando que isso não é possível porque tem que esperar algum orçamento enfim fica aquela nuvem aquela cortina de fumaça mas você tem que estar ali sempre no rastro tentando tentando trazer o direcionamento para que as soluções venham acontecendo bem nós assim trabalhos mil na associação do Buritins na época quando a gente começou que eu comecei como presidente porque a associação hoje já tem 24 anos de existência então eu comecei do ano 20 para frente no no momento quando a gente assumiu com essa chapa a a Mário Fernenck em frente do Parca Junco e do Sobrinho parecia o solo da lua um monte de buraco crateras dificuldade para os ônibus encostarem no ponto que tinha buraco e a prefeitura é sempre postergando a situação porque por mais que ela aplicasse o tapa buraco o solo ele era muito mole então rapidamente tudo aparecia de novo principalmente pelo tráfego dos ônibus enfim a única solução para o local era fazer uma mega intervenção uma mega obra que iria descascar tudo refazer a base do asfalto que é a camada de baixo pedras compactação para depois aplicar o asfalto e a gente colocando pressão para que isso acontecesse passou o ano de 2017 todo teve audiência pública teve uma série de coisas aí no ano de 2018 foi quando esse processo foi destravando mas já era uma demanda antiga da associação uma demanda de todos os moradores mas quando saiu aí vem aquele sentimento de satisfação porque você vê que o trabalho que você vai desenvolvendo sistematicamente pautando os responsáveis as pessoas que estão na linha de decisão quando tudo isso vai acontecendo vem aquele sentimento de beber cumprido e vitória coletiva que a vitória é do bairro a vitória é de quem mora no local não é de A ou de B que aí vem a parte chata desse processo todo que é o que? um monte de gente depois que a onça tá morta quer vir bater foto e você tem que também ter jogo de cintura pra admitir todos esses atores principalmente os atores políticos que estão tentando às vezes numa linha de articulação entre aspas mandando ofício pra pressionar o prefeito mas a filosofia nossa é o seguinte cara todo mundo que tá ajudando é bem-vindo não tem esse negócio de falar que é feudo de um ou feudo de outro quem tá afim de ajudar é bem-vindo a gente precisa de ter pessoas ajudando cada um no seu escopo cada um no seu papel então eu vejo que direcionar uma associação de bairro é ser equipe é ser time é ser comunitário é ser de todo mundo é dar o vidro pra todo mundo fazer com que as pessoas se sintam importantes em participar então pela entidade ser uma entidade que já está em atividade há muito tempo cara quando chegava um novato querendo implantar alguma alguma nova frente alguma coisa ótimo a gente precisava de quê? de trazer todo mundo abrir novas frentes e aí eu conheci nesse período também pessoas maravilhosas fazendo trabalhos sensacionais como a Miriam Basqueto que desenvolveu o projeto Asprame o Eduardo que também está conectado com a gente na live que faz um trabalho sensacional de conscientização das famílias em torno do Alzheimer conheci o Carlinhos do projeto Bom na Bola Bom na Vida também faz um projeto social fantástico conheci pessoas do 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 entorno que fazem trabalhos sociais super interessantes então o Wesley lá do projeto Jovens Estrelas o Jimmy do projeto do Instituto Relute com as crianças ali da Ventosa estou tomando cuidado para não esquecer de ninguém enfim muita gente eu fui conhecendo as pessoas que atuam nas regiões vizinhas como lideranças comunitárias o Clarkson o Sérgio Oliveira lá da associação do 1º de maio da Vista Alegre que inclusive é uma associação mais antiga ainda e é super bacana de ver o trabalho que se desenvolve em suma comecei a conhecer pessoas que também tinham grandes ideais falei vamos trabalhar juntos que a associação do bairro que a gente puder fazer para ajudar e para potencializar o trabalho dessas pessoas que às vezes estavam digamos assim muito acanhados por ainda não estar dando a visibilidade necessária vamos embora vamos colocar no jornal vamos colocar na página no site e assim as coisas foram tomando proporção trabalhamos forte em 2017 2018 chegou no ano de 2019 também foi um outro ponto de realização que eu acho assim é um dos projetos da associação que eu me orgulho e eu gosto muito que é o projeto Adote o B com a BB que foi também uma sacada em cima da dificuldade da prefeitura de fiscalização versus a necessidade de interagir com a comunidade para fazer com que os espaços públicos fiquem mais qualificados mais bonitos e tal então é o seguinte quando começou lá em 2017 a gente infelizmente quando os governos alteram muitos processos burocráticos administrativos ficam tropeçando e o fato é a gente já estava em meados de 2017 e a prefeitura não conseguia fazer uma capina não conseguia fazer nem uma manutenção de candeiro nem área verde o matagal estava por todo lado e principalmente no Curitiba tem uma pista de caminhada super frequentada nessa pista de caminhada as pessoas estavam incomodadas ali o mato tinha crescido enfim tinha que arrumar e a gente pressionando a prefeitura eles custaram mas deram um jeito lá de botar SMU para fazer o serviço deu uma resolvida mas muitos canteiros tinham aquelas plaquinhas de patrocínio de empresas e aí começamos a questionar por que tem placa no canteiro tal e vocês então não fiscalizam e o fato é que a prefeitura não consegue fiscalizar cobrei que eles fizessem então contato com essas empresas para conseguir colocar manutenção em dia mas em um determinado momento me falaram que a gente mesmo podia ligar diretamente eu vou ligar para uma empresa que está lá com o canteiro mais desorganizado possível que já tinha chutado o balde que não estava fazendo ali há séculos eu vou pegar e vou ligar para cobrar desse particular que ele faça além disso quais são os termos do contrato que ele tem com a prefeitura o que ele tem de obrigação e as perguntas começaram a surgir mas a gente achou que não fazia o menor sentido a população cobrar diretamente ou a prefeitura fazia isso ou aí foi onde começou o projeto nós queremos adotar então as áreas verdes e nós vamos trazer os coadotantes se o coadotante parou de cumprir o papel dele ele vai ser imediatamente removido do projeto outro entra e a coisa vai seguir então nós organizamos a adoção de todas as áreas de canteiros e praças do bairro para dentro desse projeto só que era uma missão muito desafiadora porque a gente precisava de ter dinheiro para conseguir bancar o jardineiro para bancar o serviço de jardineiro e não existia era tudo partindo do zero então foi super bacana porque a gente foi espechando os contratos de adoção e aí tivemos um apoio muito importante da Regional Oeste a pessoa do secretário Silvio Mal e comecei junto com outros diretores a prospectar parceiros ligando mesmo para todo mundo falando que a gente está com um projeto assim sem assado que faz questão que você entre e as pessoas que entraram primeiro puderam escolher seu posicionamento então hoje nós temos o projeto que cobre 100% do bairro e o custo desse projeto é viabilizado pelos aportes desses coadotantes num grande condomínio que nós formamos digamos assim e administramos na associação então hoje você chega no bairro o bairro é 100% bem cuidado todos os cadeiros sempre estão com a manutenção em dia e dentro do projeto o mais legal foi que a medida que a gente chegou no ponto de equilíbrio financeiro tudo que passava e sobrava virava um fundo de reserva e esse fundo de reserva hoje pela primeira vez no final do ano de 2019 nós conseguimos fazer o plantinho de 1.800 metros quadrados de grama revitalizando a grande parte das áreas verdes na verdade nós conseguimos fazer 100% da avenida professor Mari Werner que é uma avenida que tem mais ou menos 3 quilômetros de comprimento então assim locais onde estava só de pé e tudo agora a gente tem o verde realmente tem algumas trechos que ainda implicam em cuidados tem que regar mas já mudou a paisagem definitivamente do nosso par ou seja é uma entidade de terceiro setor associação do bairro coretino sendo uma articuladora entre o poder público e as empresas e os interessados em participar então esse foi um projeto super exitoso a medida que esse tempo foi passando várias coisas foram colocadas e desenvolvidas e muitas reuniões então todo esse trabalho voluntário ele é gratificante porque você enxerga o resultado o benefício sendo trazido mas ele não é um benefício pontual ele é um benefício para a coletividade então muita gente talvez que não esteja antenada nem percebe que isso está em transformação que tem um agente transformador impulsionando aquelas melhorias mas esse é um dos grandes papéis da associação do bairro coretino essa articulação toda que a gente foi construindo também tem algumas frentes de trabalho que extrapolam o simples conceito do bairro hoje a gente fala muito de engajamento na própria região e logicamente por trabalhos que a gente faz nas linhas de representatividade nos conceitos municipais atingem toda a BH então tem pautas por exemplo de proteção ao meio ambiente que vinculam a proteção da mata do planalto a associação do bairro que estava lá a proteção do parque do jardim américa a associação do bairro que estava lá o movimento de plantio de árvores na mata ciliar para formar a mata ciliar do corrente de cercadinho associação do bairro que estava lá e também em outras decisões da cidade por exemplo agora a arena do galo todo o processo passou pelo conselho municipal de meio ambiente e no conselho municipal de políticas urbanas então um dos votos que foi feito e a relatoria do processo de algumas partes do processo foi feito pelo Paulo Comite que é o nosso conselheiro e representante dentro do Coman e do Compo então tudo isso passou pela associação do bairro e dito nesse período todo aí pela linha de organização também nós criamos uma dinâmica uma sistemática de trabalho que todos os meses alguns núcleos temáticos são repetidos em ciclos então todo mês na primeira semana a gente sempre convida alguma pessoa conectada ao nosso bar para uma entrevista essas entrevistas normalmente são entrevistas temáticas e a gente traz o que? informação para o morador no segundo na segunda semana de cada mês já direcionamos a live para um projeto específico nesse ano está havendo o fórum por exigência política que já é o terceiro fórum que é justamente o que? um painel de debates de pessoas interessadas e conectadas logicamente com o bairro para debaterem sobre temas interessantes temas como por exemplo o próximo que agora vai acontecer no mês de julho é sobre mobilidade urbana então é uma forma das pessoas perceberem identificarem essas lideranças esses trabalhos com muita antecedência que para a pessoa participar desse fórum ela tem que se inscrever um ano antes do processo eleitoral ou seja o nosso fórum ele é totalmente digamos assim blindado de paraquedistas de última hora então não adianta uma pessoa hoje chegar no Buritinho e falar o seguinte ah eu vim aqui me apoia porque se eu te apoiar se você me apoiar se eu for eleito eu vou trazer tais e tais melhorias para o bairro não é assim a gente entende que se a pessoa nunca se engajou com o bairro não sabe nada do bairro o que ela vem fazer aqui agora na hora de uma eleição então eu não acredito que faça sentido e assim como várias lideranças de outros bairros que nos procuram às vezes para trocar ideia às vezes até de bairro que nem é de Belo Horizonte uma vez me ligou com a liderança comunitária lá no bairro Cabral ali já é contágio e me pedindo para conhecer mais o processo da associação do bairro que eu disse vem cá vamos conversar dialogar o que for possível para nós contribuirmos faremos de bom grado e com certeza ajudando aí sempre o próximo então assim esse intercâmbio de informações entre associações comunitárias tudo isso é muito sadio é muito bacana você percebe o problema do outro e aqueles problemas que você porventura já superou conta para o cara o caminho conta para ele qual é o processo como funciona para você ter uma uma efetividade um desempenho que às vezes foram anos de burros em ponta de farco que já foram desvencilhados ou seja o que a gente puder contribuir pode sim contar conosco na associação e essa foi a tônica da nossa gestão da nossa administração porque os pontos positivos que foram criados dentro do Buritis eles podem ser criados em qualquer lugar da cidade mas o ponto fundamental é o que? as pessoas participem e se engajam agora dá trabalho lógico que dá trabalho são reuniões à noite é uma reunião às vezes durante o dia então eu como tenho minha atividade empresarial e consigo flexibilizar minha agenda consigo ir mas eu sei que tem gente às vezes que é assalariado que tem um compromisso de horário restrito aí já não dá porque quando a prefeitura te chama para essas coisas a reunião é três horas da tarde ou dez horas da manhã enfim nós sempre nos desdobramos entre a diretoria para participar de tudo que fosse possível justamente para trazer essa linha de buscar as melhorias para o bairro buscar as ações que normalmente são exercidas pelo poder público no nível municipal ou seja pela prefeitura para resolver o problema do bairro problemas tem vários muitos problemas mas fazer um fluxo sistemático de cobrança de registrar os pedidos de repassar esses pedidos então uma vez por vez a gente faz uma regional oeste repassa o checklist e assim as coisas tem andado então trabalho deu trabalho e dá trabalho mas particularmente eu faço com gosto sou muito feliz de participar da associação com um time de diretores que também gostam que participam que vibram com as com as vitórias então fica aqui inclusive meu agradecimento a todos os meus os meus pares o Romulo Belfort que é o nosso vice-presidente o Francisco Pimentel Consuelo Arregui Jane Vaz Aida Arnais o Ellison Avelino e o Mauro Gavião hoje esse é o nosso time principal e sem contar nos voluntários o Paulo Gomide que é conselheiro nos comitês municipais a Rosemary Martins que também é meu braço direito na parte de comunicação em suma todos nós juntos cada um fazendo um pouquinho a gente consegue avançar bem eu já tinha colocado eu já tinha colocado para todo o time da Associação do Bairro que participaria das eleições desse ano de 2020 então o mandato vai ser completado até o final do ano que vem ele vai ser completado pelo vice-presidente e isso já estava combinado a gente tinha falado sobre isso e está chegando a hora então eu preciso de contar para vocês que toda essa experiência todo esse caminhar como atividade voluntária numa associação de bairros me traz me traz bagagem para chegar agora e vir a participar na eleição de vereadores desse ano vai ser um segundo passo um passo a mais mas ele é um passo que todo mundo que quer realizar alguma coisa seja empresarialmente ou nível pessoal tem que ter planejamento não adianta você achar que as coisas vão surgir de um dia para o outro em quatro sete quatro anos e meio basicamente de trabalho eu poderia ter feito uma outra faculdade eu poderia ter me formado num outro curso superior mas quatro anos e meio de trabalho voluntário no nível comunitário me dá muita bagagem para servir como parlamentar municipal como parlamentar municipal nessas próximas eleições então pessoal eu estou trabalhando pesado para que isso dê certo o cronograma está aí então eu só tenho a agradecer todas as pessoas que passaram na minha trajetória na minha vida muita gente com que eu pude aprender pessoas às vezes de um segmento totalmente diferente então por exemplo a Maria da Copemar Copemar é uma cooperativa que faz o processo de recolhimento da coleta seletiva no caso que no Muritiz nas segundas-feiras apesar de estar suspenso por causa da pandemia mas são eles que fazem todo o processamento de recicláveis e é uma realidade totalmente diferente não conheci essas pessoas hoje eu as conheço sei de quais são os problemas o que a gente pode melhorar e o que a gente pode fazer enquanto bairro também para fomentar então é uma linha super bacana porque você percebe o outro por outro ângulo são pessoas às vezes que simplesmente no meu segmento profissional ou no meu segmento acadêmico talvez eu nunca tivesse tido contato e quando eu encontro as lideranças do Conselho Regional de Transporte e Trânsito aí eu encontro com a Carla encontro com o Clarice que eu falei dele o Sr. Jânio o Oswaldo lá do Prado a dona Helena da Ventosa em suma são pessoas que tem as suas demandas as suas necessidades e que começam a se organizar lutando em prol do bem comum então é isso pessoal eu queria falar um pouquinho para vocês de como foi essa experiência e dizer que vale muito a pena trabalhar no voluntariado seja ele qual for minha experiência foi na liderança de uma associação de bairro mas é isso a gente só sai bem maior do que a gente entrou então fica aqui minha despedida boa noite para todos e estou aqui à disposição deixa eu até verificar aqui se alguém fez alguma pergunta que queira falar a parte que eu tinha planejado foi essa aliás tem um negócio bem interessante que eu não comentei que eu acho que vale a pena é que a gente tem o grande eu acho uma das coisas que mais me marcou na associação e que o Paulo Guamidi até brinca comigo e fala que foi uma libertação para ele que chama você editar um jornal todo mês então a gente sabe de aliás sabe não você desenvolver sistematicamente todos os meses uma publicação editorial com oito páginas que é o caso do jornal Folha Bonitice e tem que conjugar todas essas ações que foram feitas e tudo não é brincadeira por quê? porque o trabalho é todo voluntário as pessoas que contribuem que mandam os textos ou que fazem as fotos são pessoas também voluntárias e que você não pode exigir de ninguém além do que ela pode dar ou seja associação de bairro não tem recursos para montar um setor de marketing ou um setor de jornalismo é tudo construído pelos próprios voluntários então desde fazer a edição do jornal redigir os textos conferir o texto fazer a impressão e fazer a distribuição tudo fica por nossa conta então quando chega no final do mês de semana basicamente a minha esposa já sabe que eu vou ficar algumas horas às vezes no computador dirigindo e fazendo o jornal e aí tem um outro negócio também que eu acho interessante falar que mata qualquer um de raiva mata qualquer um de raiva é você gastar horas e horas criando um jornal de associação de bairro que tem o objetivo de informar para o morador de falar para ele sobre o que está acontecendo e aí você distribui que ele tem de caixa chega lá vem um infeliz lá e pega um bolão sei lá sem jornais para levar para casa o cachorro isso é de matar qualquer um de raiva então essa também foi uma ação bem legal que a gente fez na associação sabendo que o jornal acabava muito rápido e certamente o cliente que estava lendo era um cachorro o que nós fizemos nós criamos uma propaganda uma publicidade que tinha um cachorrinho e o cachorrinho falando o seguinte o jornal custa 25 centavos mas um é cortesia ou seja o jornal custa 25 centavos mas um jornal só era cortesia e aí na plaquinha a gente escrevia assim assim como nos países desenvolvidos deposite aqui o dinheiro no caso 25 centavos mas fique tranquilo que um é cortesia e aí fizemos no início era só uma garrafa pet mesmo furada lá o Francisco até fez nós fizemos o cofrinho e as pessoas iam depositando os 25 centavos e o mais legal dessa ação é que primeiro o jornal começou a durar mais tempo no expositor então inibiu muita gente de pegar o jornal em bolão e o segundo ponto é que com o dinheiro que a gente arrecadava aí na faixa de uns 20 reais por edição era o dinheiro que a gente usava para impulsionar o próprio jornal no facebook fazendo com que as pessoas de um modo geral conseguiriam ver o jornal digitalmente então foi super foi super foi super legal sabe é olha só gente o jornal foi um bit esse aqui foi o do mês passado 4 minutos desse mês vai ser impresso amanhã então em breve vocês vão ter também na acesso aí na então é o seguinte essa do jornal acho que foi legal contar porque gente vocês não tem ideia do que é você ver uma pessoa pegando 20 e 100 jornais de uma vez e aí detalhe nós já tivemos situações de dar o flagrant uma vez eu vi uma dona tirando e falei a senhora está levando mais de um jornal a senhora veio aqui que é 25 centavos não eu estou levando para o meu condomínio não tem problema mas custa 25 centavos a dona ficou assim pálida do meu lado e preferiu devolver todos saiu meio que pisando grosso mas eu falei não tem problema porque ela não tinha ideia da situação que ela estava criando porque não era só ela que fazia isso muitas pessoas infelizmente fazem isso mas está melhorando eu acho que muito já se ganhou em conscientização e a gente vai lutando com essas com essas forças que a gente tem teve um dia desse aí a Carla que está conectada também ela falou o que a gente tem é a nossa voz e quando a gente faz a nossa voz ser tratada de forma de igual para igual quando a gente passa a ter um grau de respeitabilidade por justamente apresentar um trabalho consistente estruturado a gente realmente começa a abrir canais mais firmes mais perentes com o poder público todo mundo reclama da política mas no nosso processo democrático é onde está a decisão é onde a gente vai fazer essa linha de frente inclusive o Carlinhos aqui 24 anos de muitas lutas vitórias graças ao bom teriado o Carlinhos que é uma pessoa também fora de série que a gente até brinca que ele é o garoto superativo liga de manhã cedo só desliga a noite e está sempre se movimentando então é outra pessoa que eu tenho o maior carinho maior divulgação gente eu vi que vários de vocês colocaram aqui as mensagens a Carla aqui o Eduardo também eu agradeço todo mundo e a gente vai a Shirley também a Shirley foi candidata ao ao conselho tutelar também uma pessoa que eu conheci por estar na associação uma pessoa fantástica também enfim gente eu acho que essa oportunidade que eu sempre que eu tive e estou tendo cada vez de conhecer mais pessoas para que elas todas juntas consigam melhorar o seu entorno é fantástico e da minha parte apesar de eu ser um só eu tenho minhas atividades profissionais tenho as minhas atividades acadêmicas sou pai de três crianças nesse período de pandemia não basta ser professor de universidade tem que ser professor de educação infantil também fazer o para-caso tudo isso acontece com todos mas eu nunca olhei para o trabalho voluntário com peso nas minhas costas eu sempre vi ele como uma coisa gratificante então é isso a associação do bairro bonitista está de parabéns pelos 24 anos vamos soltar essa edição especial na internet e quem está assistindo essa live ou quem vier assistir depois pode saber que que precisar ou que quiser conhecer mais mais informação podem sempre entrar em contato comigo seja dentro da associação ou até mesmo em particular que esses assuntos eu converso com o maior prazer então é isso pessoal acho que vamos encerrar agradeço mais uma vez a todos agradeço a todos que tem me apoiado nesse momento muita gente pergunta mas que eleição tem dois aspectos da eleição primeiro que tem uma movimentação para ela ser adiada para 15 de novembro eu acredito que isso vai acontecer mas o que está vigente hoje o que eu posso ventilar na linha de pré-candidato é que estou pedindo apoio de todo mundo fiz uma vaquinha virtual o queroapoiar.com.br barra braulilara é uma vaquinha que todo mundo ajudando um pouquinho já ajuda muito o candidato o pré-candidato ainda porque se todo mundo se engaja com um pouquinho gente não fica peso nas costas de um só uma coisa que eu abomino e eu acho ridículo é um candidato falar depois que já foi eleito ou não foi eleito que gastou milhares e milhares e milhares de reais por dois pê e aí se ele chega eu tenho certeza que o primeiro sentimento que vem é o sentimento de de recuperar o investimento ou seja de buscar o que ele aplicou eu acho isso aí uma coisa ruim não é sadia então por isso que eu conto com a ajuda de todo mundo e estou muito feliz por ver tantas pessoas que eu nem esperava de estarem me ajudando então agradeço mais uma vez e a gente se vê tá bom valeu pessoal a gente se vê Obrigado.